fala galera beleza então pra quem ainda não viu isso já está liberado nessa última atualização sensibilidade 400 giroscópio pra quem utiliza é uma boa atualização para assim dizer um aumento significativo já que é o mesmo utilizava no 300 e sempre achei que ficava faltando um pouco ainda eu acho que talvez seja o ideal melhorar um pouco mais melhorar não na verdade aumentar talvez para uns 500 já seria ideal que algumas armas é bem difícil de puxar só no giroscópio deita não filha deita não que agora o giroscópio é quase 100 ah velho aí o áudio trolou mas já dá para sentir uma boa melhora olha o tanto de tiro que esse cara tomou velho e que é isso tem muito 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 é louco agora sim tá dando para puxar bem a mira só no giroscópio eu acho que eu tenho que torcer muito celular ai sim vai ficar da hora olhou bom a sim eu acho que até as que eu estou tornando a vem Enemies, down! Killed! Cover me! Killing spree for the blue team! Killing spree for the blue team! Great! You're about to win! The blue team is heading to a perfect win! Tava ali ainda se fosse essa ultima aqui ou se fosse um pouquinho mais ainda já ajudaria, teve que puxar demais! Correu? Quer combinar! Blue team victory! É, agora ficou filé! Filé, 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 filé! É isso aí, galera! Então, pra quem não sabia disso, então tem que testar na prática. Pra quem já utiliza o giroscópio, com certeza vai aderir. Porque eu sei que todo mundo que usava, mesmo no 300%, ficava com aquela sensação de podia melhorar um pouquinho mais. Melhorou, é significativo mesmo. É, mas eu acho que 500 ainda seria, é aquela questão tipo assim, você ter mais controle. No 300, o que acontecia? Você pegava, por exemplo, a grosa pra jogar, você não conseguia trazer ela pra baixo só no giroscópio. Era muito difícil mesmo. Não é que ela começa a subir e não dá. No 300% não dava. No 400 já melhorou bastante. Já tá ali na faixa do estabilizado. Eu só digo que deveria ser, talvez, 500%. Porque aí sim você tem aquela questão de que até excede o suficiente. Então, ali você tem que controlar. Mas aqui tá já beirando ali o que seria bem interessante. Beleza? Então é isso aí, galera! Gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal que em breve estarei postando mais vídeos. Falou? Tchau. Tchau.